Fala Arq, tudo 100% com você, seja bem-vindo ao podcast Arquitetando, por aqui eu divido estratégias e técnicas para ajudar você a se tornar um arquiteto experto na área de TI. E no conteúdo de hoje nós vamos falar sobre o serviço de definição de arquitetura. E trata-se da atividade mais comum, a mais procurada, né, quando a gente contrata ali um arquiteto para executar. Beleza? Então, bora lá para o conteúdo. Arq, vindo direto aqui para o meu Mapinha Mental, eu vou explicar para você como funciona esse serviço de definição de arquitetura e eu vou trazer também um pequeno exemplo de como nós fazemos por aqui, tudo bem? Bom, para começarmos, o que é essa atividade, o que é o serviço de definição de arquitetura? Trata-se de uma das principais atividades de um arquiteto, porque é ali que ele define a estrutura da aplicação, né, como que uma aplicação, falando por exemplo de arquitetura de software, né, como que a arquitetura da aplicação vai ser projetada, quais são os alicerces daquela arquitetura, né, os padrões, os componentes arquiteturais, as abordagens, né, então o arquiteto de software, né, e o tecnológico também que tem um viés mais voltado para uma tecnologia, um arquiteto cloud, por exemplo, o arquiteto de software Java, arquiteto de software .net e por aí vai, né, que tem uma expertise ali em uma tecnologia, todos eles definem a estrutura de uma aplicação, fazendo ali, né, o desenho da arquitetura de software. O arquiteto de soluções também projeta, as soluções também faz definições de arquitetura. Em um outro nível, é verdade, mais uma visão funcional próxima também, é verdade, do mundo técnico, né, mas não especificando ali uma tecnologia em especial, ele consegue ver também alguns padrões, né, alguns componentes arquiteturais, mas ele está mais ligado ao funcional, né, ele tem uma visão mais funcional de como que as coisas se conectam, não é? A gente tem um arquiteto de sistemas que é mais alto nível ainda, né, ele tem a visão de como sistemas se conectam, né, de como sistemas se conversam. Os componentes corporativos, os componentes arquiteturais corporativos, é um arquiteto como esse que define também, e tudo isso precisa de uma definição de arquitetura, é um desenho, um projeto, beleza? E nós temos até mesmo, tá, com arquitetos corporativos ali, a mesma coisa. Às vezes um arquiteto corporativo, ele, né, desenha o que está ali na cabeça dos stakeholders, né, tangibiliza aquilo em uma visão, muitas vezes até é uma proposta do próprio arquiteto, né, com base nos insumos que ele tem, ele projeta uma solução, ele desenha uma solução, muitas vezes em uma anotação, né, de arquitetura corporativa como o Archimate, por exemplo. Então, falando da maneira mais comum, mais conhecida, né, nesse serviço, nessa atividade de arquitetura, o arquiteto, ele vai definir, né, quais são as camadas, né, de uma arquitetura, o desenho dessa arquitetura, a estrutura, né, e a responsabilidade de cada uma delas. E é importante que seja feito depois do assessment, porque no serviço de assessment, que a gente fez já um vídeo falando sobre ele, você tem todos os insumos para fazer a definição de arquitetura, senão é só um chute, né, só uma opinião. Então, com os insumos, com as premissas, né, que você levantou ali, ou seja, você tem ali os requisitos funcionais, não funcionais, né, e tudo aquilo que impacta nas suas decisões arquiteturais, aí sim você vai partir ali para fazer o seu desenho, a sua definição de arquitetura, tá? Então, é o segundo step. E aí, por que a gente deve executar esse serviço, né? Basicamente, para que a nossa solução, né, o nosso desenho ali, a nossa arquitetura, seja realmente aderente às necessidades do projeto, né, ou da companhia. Tem que atender os requisitos da companhia. A minha arquitetura, ela não pode nascer ali simplesmente, né, pensando só em boas práticas. Eu preciso pensar, sim, em boas práticas, mas eu tenho que pensar nas práticas que são mais aderentes à minha estratégia corporativa. Lembrando, né, que a área estratégica, a área de negócios, ela vai falar para a gente o quê, o porquê, o para quem, né, e a área mais técnica, o arquiteto, vai falar como, juntamente, logicamente, com os outros times técnicos, né, mas as áreas técnicas, as áreas de qualidade, vão falar como, como que eu vou fazer uma solução para atender essas necessidades, esses requisitos que vieram, né, do negócio, da estratégia, beleza? Então, é por isso que a gente desenha uma arquitetura, é por isso que a gente define uma arquitetura, para que ela nasça, né, aderente às necessidades dos stakeholders, beleza? Bom, e quando que a gente executa esse serviço? O melhor momento, né, de executar esse serviço é antes da fase de planejamento, antes das planings, né, se você está trabalhando com uma metodologia ágil, né, o ideal que seja ali entre a inception, né, e o início da sprint ali, onde você vai ter as planings, não é? Então, o ideal é que você comece a fazer esse trabalho de definição neste momento, ok? Sempre depois do assessment, precisa ter um assessment inicial, né, e aí sim você vai fazer a sua definição de arquitetura. O melhor momento, né, é nessa fase aí, depois que você já teve os dados levantados, tipicamente na inception, né, e nessa fase de inception, se sai ali um desenho de arquitetura, definição da arquitetura. E para as outras metodologias, também, né, é importante que você inicie logo depois do assessment e antes da fase de planejamento, não importa qual seja a metodologia, né, tem uma fase tipicamente ali de planejamento, de design da solução ali, né, de pensamento de como que a solução vai tipicamente ser, falando de negócio, né, as funcionalidades das interfaces, a implementação dos serviços e por aí vai, antes dessa etapa, tá? É preciso que a arquitetura esteja definida. Bacana? Bom, e aí nós temos aqui os artefatos entregues. Aqui na ARC, que é uma consultoria voltada para a arquitetura, nós produzimos o que nós chamamos de AD. AD é um dos componentes do ARC Framework, né, o framework proprietário aqui da ARC, que possui todos os steps ali de um trabalho de definição de arquitetura. Eu vou passar rapidinho por um deles para vocês terem uma ideia de como ele funciona. Então, este aqui é um AD e nós tipicamente entregamos, né, também em formato de mapa mental, ok? Nesse modelo, né, nesse template, o que nós fazemos? Nós trazemos aqui a motivação, né, o porquê que essa AD está sendo feita, né, o motivo da criação da AD, links, caso a gente tenha feito algum tipo de estudo, né, uma AC, por exemplo, né, que é uma escolha tecnológica, uma POC, né, então a gente traz os links todos aqui de materiais também de levantamento de requisitos, né, o ARC Board, então a gente traz tudo isso para cá e aí nós temos, né, cada uma das camadas aqui, nós temos toda uma sequência aqui de informações, então a gente tipicamente coloca aqui um desenho, né, nós utilizamos muito o MDL aqui para isso, tem vários vídeos no canal falando sobre o MDL, né, nós temos aqui uma explicação de quando que eu utilizo, né, essa arquitetura de fronte, eu poderia ter vários modelos de arquitetura de fronte aqui, né, várias formas, para microfrontes, para frontes em uma tecnologia mais monolítica ali, ou para microfrontes, para SPA, né, para apps, então eu poderia ter várias definições aqui de arquitetura, né, para os diversos tipos de arquitetura de uma companhia, tá? Então eu tenho o padrão aplicado, os componentes arquiteturais, e aqui eu explico cada um deles, né, a stack tecnológica que vai ser utilizada naquele... naquela camada, né, práticas arquiteturais, se eu vou trabalhar com TDD, BDD, né, as camadas que eu vou ter aqui, a responsabilidade de cada uma das camadas, o porquê de cada camadinha ali, a responsabilidade de cada camada, as tecnologias utilizadas, então é um material muito completo, né, a gente tem aqui muitas informações, e a gente repete, tá, esse modelo para as demais camadas, então nós temos aqui essa explicação também para o back-end, onde a gente tem toda a visão aqui de quando utilizar, as camadas, os componentes, basicamente está a mesma estrutura para cada uma das definições de arquitetura, para arquitetura de infra, de batches, né, para camada de back-end, de dados, então a gente tem tudo isso aqui, tá, inclusive, né, uma definição aqui para cada tipo de microcomponente, por exemplo, APIs síncronas, assíncronas, microservices coreografados e orquestrados, BFFs, né, e por aí vai, beleza? Então a gente tem tudo isso dentro desse artefato e, assim, a estrela maior deles sempre é um diagrama, a gente gosta de começar aqui, né, esse trabalho, em cada um desses braços aqui, né, desses principais pontos da nossa árvore aqui do mapa mental, começar aqui com um desenho, né, onde eu tenho todas as camadinhas, a visão, né, de relação entre elas, e embaixo nós temos aqui todo detalhamento, né, de como esse desenho funciona, da responsabilidade de cada uma das camadas, do porquê de cada uma das camadas, códigos que eu posso ter, códigos que eu não posso ter, né, enfim, eu trago tudo isso detalhado nesse artefato. E algumas pessoas me perguntam, por que mapas mentais, Pisani, né, por que eu não posso entregar isso aqui em outro formato? Na verdade, pode sim, tá, você pode entregar no formato que for melhor, né, mais aderente para a tua equipe, que engajar mais a equipe da tua empresa. A gente gosta de mapas mentais porque tipicamente eles engajam mais do que o documento, né, documento muitas vezes as pessoas têm ali, né, uma certa resistência para abrir, fazer uma leitura, às vezes de um documento longo, denso, né, para fazer o entendimento dele. Então, na maioria das vezes, a gente acaba recomendando um formato mais enxuto como esse aqui, mais objetivo, mais fácil de você navegar nos dados. E aqui, você gostou desse conteúdo? Caso positivo, não esquece de deixar um like para a gente, porque isso ajuda demais, tanto na propagação do conteúdo, como para a gente entender que esse tipo de conteúdo faz sentido para você. E não esquece também de se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, né, independente da plataforma que você estiver nos acompanhando. Bacanark! Então, nós ficamos por aqui. Um super abraço, até a próxima!